Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal Sejam bem-vindos a mais um vlog, hoje é dia de vlog, mas um vlog sim, né, diferente, porque eu tô saindo pro mercado agora Comprar algumas coisinhas e sabe aquele dia que tá faltando praticamente tudo e você terminou trazendo mercado todo? Pois é, não é hoje, esse dia não é hoje, eu não quero trazer mercado todo, porque sempre assim, gente Você vai no mercado comprar um detergente e volta com o carrinho cheio, né, mas eu não quero fazer isso Por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu irei comprar as coisas que tem que comprar, estou saindo com a listinha Assim, são as compras basicamente da semana, porque nós não fazemos compras mensais, né, aqui em casa, semanal, assim E também, às vezes, quinzena, enfim, gente, não tem muito uma regra aqui não, aí faltou, comprou Mas geralmente é semanal mesmo, por semana a gente vai e compra pra dar mais ou menos uma semana Nós já tivemos experiências de fazer compras mensais, era assim antes, mas com o tempo e com a nossa rotina A gente viu que o melhor mesmo é semanal, é o ideal, ideal mesmo, porque a gente mora sempre perto de algum mercado Então é mais fácil você ir no mercado e dá pra aproveitar melhor as promoções que tem durante o mês, durante todas as semanas Não, a gente não compra assim a mais, tipo, pra sobrar, compra daquela semana e dá certinho daquela semana, sabe Não fica comprando coisas muito extras, a gente já sabe, já fica automático, assim, o que a gente tá gastando Já fica mais fácil, mais claro na nossa mente o que a gente tá gastando por semana Ocupa menos espaço nos armários aqui, porque é pouco espaço pra guardar coisas Quanto mais coisas a gente comprar, pior seria, então fica mais organizado com menos coisas E o principal, né, na ponta do lápis, no fim do mês, a gente termina economizando muito Porque se a gente fosse fazer uma comprona, assim, pensando, ai, eu quero passar o mês inteiro Sempre dá muito mais caro do que a gente contando quantas a gente gastou em cada semana No final das contas do mês, dá sempre muito mais barato Sempre Então a gente já nem pensa mais em feiras de mês, em compras de mês, assim, a gente não gosta Pelo menos aqui em casa, né, e como é aí na sua casa, na sua realidade, comenta aqui Não esquece de comentar, é importante que você comente E é importante também que você se inscreva no canal, se você não for inscrito, deixa o like Eu falei assim, quero o like, mas eu falei se inscreva, eu abandonei tudo aqui agora Mas o importante é você se inscrever, deixar o like, compartilhar e comentar Eu ia lá no mercado, 8 horas da noite, praticamente, né, Lu? É, oi, pessoal Pronto, chegamos em casa, vai dar 9 horas, 15 para 9, acabei de chegar, entrei, hoje, eu tô suada ainda É, negócio pertence, só quero essa cola, ó Comprei mais, muito mais coisa do que o normal Não comprei nada de grosso, grosso, entre aspas, que é arroz, feijão, alívio, que é tem aí Eu ia comprar macarrão, mas esqueci lá na hora, mas também foi bom, até esqueci Porque eu passei, além do que eu ia, bem além do que eu ia gastar Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu trouxe, mas tá tudo muito caro, meu Deus Onde é que não tá, né, minha gente? Onde é que não está? Onde é que tá? Se foi baratinho, eu não sei esse lugar Olha aí, essas coisinhas aqui de nada Coisinhas de nada, não desmerecendo as coisas, né? Não isso, mas pouquinhas as coisas, né? E a pessoa deixa um rinho lá no mercado Meu Deus Aí eu vou mostrar aqui pra vocês e Se eu lembrar, na hora de editar, eu coloco os preços aí, viu? Aqui, um pingo de banana, ó, banana normal Dois cebolas Uma bandejinha de machixe É bom quando já tá o preço assim, né? Ó, nem precisa Três goiabas Pede alface aqui Pede alface, é que fala? Alface Tava um real, só que eles colocam um real Aí eles colocam os mais feios lá E tem alguns separados embaixo Aí eu peguei de lá, esses são bem bestinhas Mas eu também sou Aí peguei, esse era o melhorzinho, gente Um dos melhorzinhos que tava escondido Porque os que tinha lá tava um real Mas só que tava tudo ruim Péssimo Macaxeira, também tava horrível lá Eu resgatei essas três lá Tomato, pimentão Cenoura Eu tô muito feio Também a pessoa vai uma hora Desse pro mercado Quer encontrar a verdura bonita Não tem como, né? Ainda mais no mercado Mercado de noite, abafa Essas maçãs aqui Banana Batatinha Melão Um melão aqui desse pequeno mesmo Laranja Eu comprei esses pacotes aqui Acho que tem umas oito laranjas aqui Aqui tem um quilo de açúcar Como o açúcar subiu, meu Deus Como tá caro Todas as marcas, caríssimo Caríssimo mesmo O preço que era o açúcar demerara Agora é esse Esse daí O demerara é o dobro Meu Deus Leite em pó Eu comprei esse aqui Piracanjuba Que eu amo Ele é maravilhoso Pra mim, gente Piracanjuba é melhor do que Ninho É melhor do que todas as marcas Eu amo os leites de Piracanjuba Olha aí a pub Poderia ser uma pub Mas não é, né? Infelizmente Quem sabe um dia Mas eu amo, gente Tanto leite condensado Como leite em pó Como tudo É um sabor maravilhoso Eu gosto demais E tava cinco e pouco lá Era um dos mais em conta Então eu super comemorei Porque geralmente Ele não é baratinho Aí eu comprei quatro Porque não tinha um pacote Daquele de 800 não Só tem desses pequenininhos Então eu só coletava Desse aqui, ó Jogô Rei Também era do mais baratinho Do menor 170 gramas Uma goiabada dessa aqui Da pequenininha também Que carinha, né? Eu achei caro Enfim Um azeite extra virgem Desse Desse Borges Que é o Geralmente o que tá Mais barato lá Um vinagre de álcool Um óleo Que óleo aqui Passa muito, muito tempo Porém É, aí tem acabado Aqui tem um pacote De pão de forma Ó, veio a coisa Toda queimada Que eu não gosto Mas eu só vi agora É caro, viu? Foi barato não Mas tá aqui, né? Tudo dá graças O graças da mesma forma Pacote desse de sorda Ah, vocês conhecem sorda? Eu amo, gente Eu estou agora na fase de mais Gostar mais ainda Porque eu descobri que ali Nesse mercado Tem dessa daqui Que é super fofinha Porque tem umas marcas Que é umas quadradinhas Pequenininhas Que é muito fininha E é ruim Mas essa aqui é bem fofinha Grande Bem gostosa Aqui, ó Tem um pacotinho de alho Esse alho aqui Um suco desse aqui Que é a tinta, né? A tinta com o cheiro, o aroma Pra você ficar Tomando e olhando aqui pra foto Pra imaginar que tá Tomando um suco Da fruta E esse negocinho aqui, gente É pra uns lanches Pra as meninas levar pra escola As besteirinhas, né? Que eu comprei dois desse aqui Que eu nunca tinha visto Ó, do morango Não tinha visto ainda Desse negócio de Leite com morango assim Só do chocolate Aí É, pois é, né, gente? Nunca tinha visto Comprei dois E também desse suquinho De laranja, ó Tá vendo? Elas não levam sempre assim, não, gente Mas tem época que tem que Dar o A gente dá o escorre, né? Faz o escorre o falta possível E aí eu comprei quatro Isso aqui só dá pra um dia Dois dias, ó Isso aqui Porque são duas meninas, né? Então é Um dia Dois dias Três dias com esse negócio aqui Nem pra uma semana não dá Isso aqui Pra vocês terem uma ideia Aí aqui tem uns temperinhos Ó, temperinho Como vocês sabem Eu não gosto de colorau Aí eu comprei um desse pano aqui Sem nem ser assim que fala Esse nome é doido Fábrica E açafrão Que é os meus temperinhos preferidos Orégano Que eu também gosto Já ainda tem Aí tem esse daqui Esse biscoito aqui Quatro reais Vem seis pacotinhos Também é pra lancheira Um pacote de creme crack Um pacote de biscoito maria Tudo dessa mesma marca Que tava mais barata E é super gostosinha Marilão E um desse aqui Maisena E quatro salgadinhas Esse aqui De beliscar Ó Tava cinquenta centavos É isso, gente E uma bandejinha de ovo Da pequena Ó Aqui, ó Um kit de shampoo Condicionador Desse da Scala Não gosto Mas era mais barato Infelizmente Peguei por causa disso Porque os outros Eram muito, muito mais caros Tava três reais Esse kit aqui E os outros Eram tudo acima de vinte Então eu peguei ele mesmo Porque é pra mim E pras meninas Nós três Eu e a Rafaela Usou o mesmo kit Eu não vou comprar separado não Porque tem semana Que dá pra comprar Tem semana que não dá Porque acaba muito rápido Aqui Se eu for comprar Tudo mais caro Tá ruim pra mim Um sabonetinho desse aqui Cheirinho de bebê É a Rafaela E dois desinfetantes Um pequeno e grande Esse aqui é pra Que eu gosto Pra lavar roupa, né Que é pinho trope Que é do tradicional Tradicional pinho Muito bom Muito, muito, muito bom E esse também Pinho trope Mas é de lavanda Que eu gosto Pra passar pra na casa Esse aqui Esse aqui pra Caso Esse aqui pra lavar Isso não tá fácil pra ninguém Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Só que, ó Minhas comprinhas Com a menina de chupeta Como sempre, né Barulho de criança no fundo Criança aparecendo descabelada Mas é a vida real E agradeço muito Por você ter assistido até aqui Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Que eu te espero Aqui nesse mesmo lugar Tchau